O Prêmio Inoveps foi criado para ajudar, digamos assim, as pessoas físicas que desenvolvem aplicações para smartphones e jogos eletrônicos a catapultarem suas iniciativas, seus projetos e suas empresas na indústria internacional de conteúdos digitais criativos. Os 50 aplicativos e jogos que foram financiados pelo Ministério já começam a estar disponíveis nas principais lojas virtuais dos sistemas operacionais mais conhecidos para smartphones e tablets.